Música A programação para este final de semana começa com o rodeio Crioulo Nacional no CTG Vale da Amizade em Turvo que começa nesta sexta-feira e vai até a tarde de domingo. Esta noite vai acontecer o lançamento do livro Professor Genial de Gilson Rosa Reinaldo. O local do lançamento será o Shopping Acadêmico da Unisul, às 7 horas da noite. Eu queria convidá-los para ele na sexta-feira, dia 5, às 19 horas, aqui na Livraria Nobel, agora é Mariá, mudou o nome do Shopping Acadêmico da Unisul, o lançamento que faremos do livro Professor Genial. Seguindo a programação, na manhã de sábado temos a Corrida pela Saúde. O evento realizado pela Polícia Militar começa às 8h30 da manhã. E vai ser uma prova organizada pelo Cortuba, é só entrar no site do Cortuba ou lá na Risco Zero, também você consegue fazer a inscrição e se cadastrar e participar que vai ser um evento bacana. Sábado também será dia da Feira Multicultural, que começa às 10h da manhã e vai até às 8h da noite. A Feira Multicultural é uma atividade ser desenvolvida na comunidade Guarda Margem Esquerda, Santo Anjo da Guarda, no Salão Comunitário. É uma feira que é aberta para a comunidade de Tubarão e toda a região, mas tem a participação de expositores tanto local como da região. A primeira edição do projeto Cria na Roda vai acontecer na tarde de sábado no Parque Encantos do Sul. Vai ser no Parque Ambiental Encantos do Sul a partir das 15h. Esse vai ser o primeiro evento que a gente vai ter. Vai ter desde cuidados femininos e cosméticos feitos por mães empreendedoras, artesanatos em geral, sapatinhos para bebê, artesanato feito por mães indígenas também, fraldas ecológicas, enfim, vários produtos relacionados aos bebês principalmente, mas também a todo o público em geral.